O barítono Nazar lançou o seu trabalho, Tempos e Lembranças, durante o Arraial do Estoril. E o programa Maluvisita estava lá. Nazar lança hoje, aqui no Arraial do Estoril, Tempos e Lembranças. Mas Nazar, que vem aí com uma música linda, que é uma música que é raiz, ela é sertaneja, mas ela é muito mais do que isso, porque você tem um embasamento musical, você é um barítono, você tem uma cultura musical muito, muito forte, né? Inclusive fez grandes projetos, o raizeiro, miscigenação. E agora o Nazar é um projeto solo. Solo, exato. Lançando o Tempos e Lembranças, que é uma sequência do espetáculo raizeiro, né? Com composições inéditas, também algumas releituras, mas imprimindo mais a minha linha da estrutura clássica, que a gente tem acompanhado. Eu gosto de fazer essa coisa do crossover clássico, misturar a música clássica, o estilo clássico com as músicas sertanejas. O nome é crossover clássico. Crossover clássico. Quem começou com essa ideia, né? Que criou isso, na verdade, naturalmente, foi o Fred Mercury, em 89, com a mão Serra Cavaleira. Subir no palco um roqueiro, que é tenor, era tenor, com a mão Serra. Fizeram uma música do rock, mas também com líricos, juntos. Aí, um ano depois, ela entrava na Billboard e bateu todos os recordes da época. Então, tinha que dar um nome pra isso. Ou seja, crossover seria a mistura, né? Então, crossover clássico seria a mistura de uma música popular, ou de um rock, ou de um sertanejo, com o estilo clássico. Bom, e você mistura o sertanejo, obviamente, né? Primeiro no Brasil fazer isso, numa roupagem que eu imprimo, na minha forma natural de cantar. Então, a gente vem imprimindo. O show tá muito lindo, o show tá muito gostoso. O CD ficou pronto, o DVD também aí, sendo lançado, basicamente, semana que vem, né? Hoje, nós estamos lançando o show aqui, inédito, primeira vez, né? Em São José do Rio Preto. Primeira vez, também, a gente fez a gravação dele, mas foi fechada ao público. Então, quer dizer, em termos de público, aberto, é a primeira vez. E aí, daqui uns dias, a gente segue com ele, né? E, Nazário, você é um menino de exatas, né? Que circula muito bem no mundo artístico. É claro, eu lembro tudo da tua vida, você tá vendo? Eu só falo que comecei músico, porque desde os 5 anos, 6 anos, mas sonalista em sistemas, né? Que tem tudo a ver, né? A matemática e a música, é uma linha muito tênua, né? Você tá lançando um DVD, aí Passarinho me contou lá fora, porque você não tinha me contado ainda, que você vai fazer um lançamento nacional. Nacional. Dia 22 de setembro, pode falar já ou ainda? Com toda certeza, com toda certeza, com toda certeza. A gente, eu tô muito feliz, porque será feito no Teatro Bradesco, em São Paulo, o lançamento nacional do DVD Tempos e Lembranças, e com uma participação muito especial. Que eu não gosto, eu sei. Adoro. Adivinha quem? Cantor Daniel. Nosso querido Daniel. Mandar um beijo pra ele, um abraço. E é tudo de bom também, né? O coração, a pessoa, né? Ser humano, musicalidade, em todos os aspectos, a equipe. Tenho falado com o maestro do Daniel, que maravilha, que equipe maravilhosa. Tem nos recebido muito bem, né? E tô muito ansioso aí pra esse lançamento. Que vai acontecer dia 22, já estão convidados. Já estão convidados. Quero vocês juntos lá. Como sempre, acompanhando, dando sorte, mandando essa energia gostosa que você manda pra gente. E o Daniel também, ele tá numa fase da vida dele, que ele pode escolher o que ele quer fazer, né? E Passarinho me contou também que ele viu você e falou, eu quero. Quero cantar junto. É isso, ele pode. Porque hoje a participação é muito complexa, né? Você assinar o trabalho. Porque a hora que você sobe ao palco, você divide, você assina. Eu tenho uma honra de poder ter esse momento da minha vida em que a minha assessora, a Fátima Amaral, assumiu toda a parte da assessoria do meu trabalho. E o Daniel confidenciou isso a ela, né? Falou, ó, eu já acompanho o trabalho do Nazar com o Raizeiros, né? Então, quando eu fiquei sabendo isso, eu fiquei muito honrado. Devo muito a ela esse contato, fiquei muito feliz. E o sim dele, né? Porque é muito importante. Eu faço um trabalho musical que requer essa sensibilidade musical, e ele é de uma sensibilidade musical muito grande. Como foi com o Renato Teixeira, com o Sérgio Reis, com as Galvão, né? Que a gente fez junto. Então, foi um clima muito gostoso. Nós fizemos vários shows juntos. Então, eu espero que Deus seja o primeiro também que faça várias participações para a gente poder levar essa musicalidade linda para o mundo todo. E, Nazar, aqui na nossa região, quem perdeu hoje, perdeu, né? Mas, como eu te conheço, eu sei que você sempre prestigia a nossa região, prestigia as casas locais. Quer dizer, vai ter outras oportunidades. Com certeza. A gente já está estudando aqui um novo show, também em Rio Preto, mais para o final do ano. Estamos vendo aí o local ideal. Queria muito que fosse aqui no Arraial. Eu amo o trabalho que o Manuel desenvolve. É meu amigo há tantos anos, né? É um resgate cultural fantástico. É. Então, assim, tem que ser aqui o lançamento. Estou muito honrado. Mas a gente está também com a sequência do Tempo Cinema. Já estamos com 22 datas vendidas desse show. Com alegria. Uma alegria imensa. Então você vai? Vai para São Paulo? Sábado que vem agora, por exemplo, nós vamos em Santa Fé, depois nós vamos fazer Votoporanga, depois nós vamos fazer Goiás, vamos fazer também São Paulo, né? E aí a sequência de shows até... Então estamos com a data até fevereiro do ano que vem. Graças a Deus. Não falta oportunidade para você ver Nazar, né? É isso aí. Juntos. E o DVD? Pode adquirir o DVD aonde? Através do site, por enquanto. Através do site, por enquanto. CD, DVD. www.nazar.com.br Mas o Nazar oficial, ele já vai entrar no Insta, vai entrar também no Face, vai entrar no YouTube. Nazar oficial. Muito feliz de você estar conosco mais uma vez. Eu fico feliz de estar aqui. Esse trabalho maravilhoso que você faz. Obrigado. Trazendo essa energia positiva. Seja bem-vinda. Vamos curtir o show juntos. E São Paulo também vamos estar juntos. E esse menino ainda vai fazer muito mais sucesso. Eu vou falar assim, eu estava lá quando ele começou. Eu adoro. Adoro. Que honra. Obrigado. Obrigada, Nazar. Eu que agradeço. Beijo. 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 Beijo.